Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe como gravar uma macro no Excel? Nós vamos hoje demonstrar como fazer uma macro para classificação automática no Excel. Como assim professor? Vamos entender isso? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Imagine que nós temos essa tabela e você precisa fazer uma classificação dos dados, tudo bem? Aí você vai lá, seleciona os dados, coloca, né? Você seleciona, você vai lá, classificar e filtrar, faz uma classificação personalizada. Toda hora tem que ficar lá fazendo isso. Será que a gente não poderia automatizar isso com a gravação de uma macro? Então para você que não conhece como gravar uma macro, a gente vai ensinar o passo a passo de gravação de macro. Dando esse exemplo de uma classificação, onde você vai aplicar isso num botãozinho que conforme você clica, automaticamente faz essa classificação. Então vamos aprender? Olha só, o primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte, tá? A gente tem aqui, pessoal, o recurso de classificar e filtrar para fazer esse tipo de classificação, tá? Então isso daqui é uma coisa muito importante. Então se eu vir aqui, ó, classificação personalizada, eu quero classificar pelos atendimentos, do maior para o menor, e depois eu quero que ele me traga, né, ó, beleza, valor de cela. Vou adicionar mais um nível, ó, e vou colocar aqui que eu quero que ele traga pelo analista em ordem alfabética, tá? Então esses são os critérios. Na hora que eu der ok, ó, ele vai trazer, ó, primeiramente o atendente, depois ele vai me trazer aqui as informações de região, tudo bonitinho, tá? E o que que acontece? Muitas vezes você quer fazer isso, né, e alimentar a tabela que funcione de modo automático, tá? Então o que que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou pegar essa tabela, eu vou ver que eu ia inserir, vou aqui, ó, definir como uma tabela no Excel, ó, tá bom? Para o Excel entender esse intervalo, e agora eu vou começar a fazer a gravação da macro. Mas antes de gravar a macro, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que a gente está trazendo é apenas uma dica de gravação de macro no Excel. Se você quer aprender mais, venha conhecer o nosso curso. O link está na descrição, www.cursodexonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você é um canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, pegar a guia desenvolvedor. Você poderia vir na guia exibir também, tá? Você tem aqui a opção macros, e vou colocar aqui, ó, gravar macro, tá? Quando eu der gravar macro, ele já vai começar a gravação da macro. Então, eu vou chamar essa macro de classificar, tá bom? Essa macro eu vou selecionar a tabela. Então, ele entendeu que ele tem que selecionar a tabela. Em seguida, eu vou lá na página inicial. Recurso de classificar e filtrar. Classificação personalizada, tá? Essa classificação, aí eu tenho que fazer o recurso, né? Então, por exemplo, vou analisar o atendimento. Eu quero do maior para o menor. Eu vou adicionar um nível. Eu quero que ele faça a análise do analista em ordem alfabética. Vou dar ok. Prontinho. Fez o recurso. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou parar a gravação da macro. Para parar, eu vou lá em exibir. Macros, parar a gravação. Tudo bem? Parei a gravação. O que eu faço agora? Vou colocar um botãozinho novo. Inserir ilustrações, formas. Vou colocar um botãozinho aqui, ó. Ao lado. Vamos colocar uma corzinha um pouquinho diferente, gente. Vou colocar aqui, ó. E vamos chamar de classificar. Ok? E aí, aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Centralizar, alinhar o meio, colocar no negrito, aumentar o tamanho da fonte, mudar a coro. Só para deixar um pouquinho diferente. Eu vou atribuir a macro a esse botão. Então, botãozinho direito. Atribuir macro. E aí, eu vou pegar a macro e classificar. Agora, eu vou fazer uma brincadeira. Está vendo esse valor de... Vamos pegar o último valor aqui, ó. 128. Eu vou colocar ele como 300. Tudo bem? Eu vou dar um Enter. Oeste Vitória. Será que ele vai lá para cima, gente? Vamos lá, ó. Classificar. Oeste Vitória. Foi lá para cima. Então, veja que bastou clicar no botão que ele já fez a classificação para a gente. Ok? Um detalhe importante. Como isso está formatado como tabela, ó. Em design da tabela, se a gente tirar o botão filtrar, ele não fica aparecendo. Ok? Então, se eu pegasse aqui, por exemplo. Vou colocar uma outra, ó. Vou colocar, ó. Norte. Deixa eu pegar aqui, ó. Sul, Leste, Oeste. Vamos lançar agora aqui, ó. Maria. 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 Vamos colocar os valores de Maria? Maria tem, ó. 350. 230. 340. E 100. Tudo bem? Se eu for lá agora e dar um classificar, o que vai acontecer? Olha lá. Tá, Maria. Já fez a classificação, gente. Olha que bacana. Então, essa macro que a gente fez, né? Torna possível fazer essa classificação de modo automático. Então, basta eu clicar aqui que ele classifica para nós. Nós temos o código VBA que poderia ser editado e qualquer novo ingresso de valor ele fizesse a classificação. Só que, olha só, aqui no canal tem um vídeo a respeito disso, então faz o seguinte, dá uma pesquisada aqui no canal, isso mesmo, vem lá na ferramenta de pesquisar o canal, coloca lá, macro classificação automática, tá? Ou classificação com VBA, ele vai trazer alguns exemplos ali de vídeos demonstrando como fazer isso, ok? Bacana, né pessoal? Então, essa aqui é uma dica que eu acho que pode ajudar bastante aí no teu dia a dia. Antes de encerrar, então, deixa eu clicar aqui com o botão direito, exibir o código. Nós temos aqui o módulo, ó, módulo 1. Só para mostrar a vocês, esse daqui foi o código da macro, ó. Então, se você quiser dar uma olhada como que foi feito o código, ó, você tem aqui, ó, todo o código, né, os objetos, o modo que foi feito, que vai te demonstrar como que isso pode ser aplicado. Aqui eu poderia colocar um refresh, né, na planilha para ficar toda hora, né, fazendo um refresh, mas eu não vou fazer isso não, porque isso vai consumir processamento, tá? Tem um modo mais assertivo de você ingressar com o valor e rodar depois a atualização da classificação, tá? Por isso que dá uma pesquisada no canal. Bom, vou fechar aqui. Para fechar ainda, vale lembrar que como é uma macro, você tem que vir em salvar como e salvar este arquivo, tá pessoal? Deixa eu salvar aqui na minha pastinha, ó. Com xlsm ou xlsb, são os dois formatos que aceitam a gravação da macro, tá? Então, vou colocar xlsm, vou colocar aqui, ó, classificar automaticamente com botão. Então, nós criamos um botãozinho que vai classificar esses dados ali para você. Bacana, né? Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje de como gravar uma macro no Excel, onde a gente demonstrou uma classificação automática aplicada a um botão, para você clicar no botãozinho, ele automaticamente classificar os dados, até se você entrar com novos dados nessa tabela. Agora, um detalhe importante para encerrar. Olha só, eu vou deixar ali fixado o primeiro comentário aqui com um cupom promocional exclusivo para você hoje. Isso mesmo. Você quer aprender Excel com a gente? Faz o seguinte, vai lá, clica nesse comentário fixado, que tem um link lá que você vai agora resgatar 40% de desconto na formação. Mas corre lá, que a oferta é limitada ao número de cupons diários, tá bom? Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. Obrigada, professor Michel, por favor.